É quebrada, você que já jogou aquele Mortal Kombat, você tá ligado que hoje nós vamos falar de Fatality Hoje nós teremos vários Fatalities pra vocês aqui no nosso vídeo O TH, o menino aqui, humildade, pedindo pra você o dedo no like aí pra ajudar pra fortalecer nós Nós batemos um milhão, dá pra bater dois Então agradeço a você aí que fica nesse vídeo até o final, que sempre fortalece nós e tá aqui com a gente todo dia Satisfação? Bora! Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, por que não desafiou o mundo? Quando eu tenho uma oportunidade, o que cê é zoado, mano? Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando os versos que eu ponho, sendo pra metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi reprocesso Se você quer me irmão dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo Eu não tô dentro do bolso, só que agora você não fudeu Eu não tô dentro do bolso, faz favor, pai, parceiro, que sai do meu É o começo, sai do meu, que sai do meu Que eu saio do que tá no meu bolso, nesses que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar no celular, por que não faço você pra poder esquentar? Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é hora do jogo Tá bem, então, quem vai ver no qual que é no combate Agora vai ter um jogo de parte, aí você busca rebante no quase Para de rebante no quase meu, mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás Você sabe que mano, eu te casalho Se não tivesse me calhando a metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Eu tenho argumento, novidade, a cara do John é pra dentro Se eu mando minha rima, continua Sabe que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco, pus a sua cara pra fora Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo Mas hoje você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho com o junto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora, porque o meu tá aqui dentro E eu tô mostrando ele agora Se não é que é bom, pegue a manta Porque se eu invada, vai com cara no rei de volta Só que no final de tudo, meu mano, vai sair com o pão Eu tô com fogo, mas não toco forte Quando é perigo, você para no chão Só que eu não era tudo isso Sabe, eu sou sagaz Até porque, mano, na rima você é eficaz Só que no final de tudo, você meteu o louco Eu sou tudo isso, tudo isso e mais um pouco Tudo isso e mais um pouco Mas você deve ouvir a ser, não é potente Amiga, aqui você não vai pra frente Tudo isso e mais um pouco Mas pra mim não é o suficiente Me desculpa, sua rima é horrorosa Pois conta de milzinha, cê tem que tomar uma gota Eu cheguei na aldeia pra roubar o seu lugar Sou mais linda, vivo bem e sou muito mais gostosa Pra roubar o seu lugar, cê tem que ser bonita Cê tem que não gostar, sair com uma tina Divide, despreza, prepara a comida Cê quer competir e sem chance, querida Então você fala Cê quer ganhar de mim, vencer a rainha do Tchulala 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 Pai, eu sou um palco By, porra, eu sou um palco Ant musical Irmã, não, você carrega as balancas Nossa diferença é que a gente é representatividade na presença D'Amaura, meu amor Cê sabe que você se afunda Cê acha que eu não sou representativa De vitério para virar rimando toda segunda Sério mesmo, por isso que essa aqui é a farinha Seu verso tá chato, é ultimato Solta o pitch, balança a bundinha Tudo bem nessa ação Por isso que agora encanto essa multidão Ela balança a bundinha aqui de introdução Tempiozinha sem bujão, balança o rapetão Boa noite, deixa pra depois Agora é a farinha, o que é mais boi Sem maldade de giro, eu sou feliz de ver Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Tem cu danos a puto e hoje a revolta da viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Você recusa o boa noite, agora sofre o arrependimento de atraso Você tá bem depois desse desafio? É sério por aqui, meu mano, você nem é aliado Você recusa o boa noite, noite é boa, você é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente o Nucão me leva a casa na cama Porque você tá rimando dentro da bolinha E pra do bondinha, você curtiu minha nova folhinha A pola da paz é sangue frio Claro, como você tá depois desse desafio? E vai que eu tô tranquilo, calmo, cruz a te ferir Me conta você, como é que tá na UTI? O que é na UTI? O que é na UTI? Eu vou, já foi o rio que já veio Olha, eu vou, já foi o rio que já veio Olha, eu vou, já foi o rio que já veio Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não comou na norte de FP, cê não comou na amizade em perigo Eu corei na norte do Werenjosa, bate você e todos os seus amigos Você não comou na norte de FP, cê não comou na amizade em perigo Você botou lá em Paulo até que me bateu Invernemente isso é mentira, isso nunca que aconteceu Enquanto eu vou mostrando, só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho, no coliseu, toda vez que cê abraçou pode dar dois a zero Blá, 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 blá Desculpa de quem tá perdendo a batalha e não sabe quando vai chorar Mas tá bom, pai, se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Bien goals, gol, 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 gol Vem, caralho, vem, caralho E Roman, três, dois, um, deal Bordo do peso, precimento, fez regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastro, cê conhece o meu E aí Johnny, o seu bolso tá da hora, só desculpa esse nerd E aproveita, pega o mic da mão dele, que sozinho já me tiram com o sério Agora é só um bolso, que não me arrepio Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada, porque cê não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando, que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando, porque na sua vez, sem o rim não foi nada Você é um supermário, no buraco que cê se meteu Pega por carinho, vai tomar no seu cu, tudo bem, rimando, eu já posto Quando é de marido, seu burro, você manda eu tomar no cu É você me dar uma viagem pra aquilo que eu gosto Fala, 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 fala Fica de quatro, vou te fazer um filho Você sabe bem, bem, eu vou nunca vir Sabe Raul no mundo, cante bem, nunca quis Você sabe bem, eu vou te fazer um filho Tudo bem, irmão, agora é meu amigo, eu vou te falar Relaxa, eu tenho que o senhor nunca vai engravidar Isso aqui é pedaço, vai gastar o furo, isso aí mano, agora é meu raiz A minha pução, quando eu tô nessa batalha, vem cada roxinha que presente, mano, vou tá pagada feliz Adaptar, matemática Peçava, matemática U, 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 u Relaxa na boluna Plausar na boluna, já era Cê tá ligado agora e cê é o Fri Você quer pancada na roda dos MC Chega pra todo mundo e fala Vê se tá sujo aqui É paga Você quer cheirar? Churro com xíriú Você injuriou chumelinho e xará Eu não entendi o seu verso Por isso eu faço Cri Tô pisando a cabeça do perigo Amigo, tá sujo aqui? Uou! 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 I朋友 na cara só Você tá ligado, mas eu tipo que identificar Mas a casa por si, deveria ficar É o Fri Vai te amassar Isso não tá sujo, mas já vai picar Você que reparou Você que é MC Vê se tá sujo aqui Esse é o Chaves Perte 3 mil lá pra todos já Você tá ligado agora e cê é o Fri Tá ligado agora, você veio Tá furtido Você quer chorar no muro, não pula fora do muro você nasceu indeciso Ele quer guimar no meu estilo, só que eu sou andarilho Eu vou chorar Women 네가 Jane 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 Pra que você venha um desafio, a melhor que eu queria bater é no Johnny Mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Eu posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvisa Só por isso tem que o Zinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho ou eu sou gordona? Tão bozão de gelatina Faz favor, não vem me forjar nesse papinho Que eu sou o hip hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira Vou te ensinar, vou te ensinar ou parte da barra funda Que o mundo é grande e não gira em torno da sua bunda Que rima linda, você falou que aquilo é brincadeira Pois contra a deviozinha sua rima tá a puta Que putipocrisia desse MC Como não é brincadeira se eu sou levina essa montanha russa Faz favor, não vem com essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a deviozinha Que rima linda O prado fez instrumental Achou ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Não vou te copiar Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu tô potente Olha o meu físico, olha o que eu faço O que eu faço é que bate e te frega aí Japão, mas tudo que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, desde aqui você sai morto Entendi que nada a gente torna do seu porco Eu mando a mesma rima aí eu sou meu cruzão Aí cê fala da puta ao round gay e cê nenão Eu não sou bem mais rico, olha o que eu sei Cê tá no tempo inteiro Aí parceiro, eu sou raiz Para de olhar pra minha fé e tentar fazer o que eu já fiz Eu não quero fazer o que você já fez Rima do amigo inteiro Aqui, aqui, eu sou em Vigais Eu vou adificar sua batia de bolo Mas eu vou rir, tá pra lá, não vem tempo longe demais Ô parceira, você tá retrocedendo louco Eu falo bolão, mesmo que eu não possa Eu sou branco, mas sou pobre, vem da favela A cultura não é sua, a cultura é nossa Sou uma forma velada Eu vou rir, mas a sua mente tá atrasada Pelo amor de Deus eu vou além Que papo de direita, vou falar isso também quando convém Agora eu tô errado em fazer isso Agora eu sou culpado pelo serviço Ai meu Deus do céu, é escrito Comigo é feio Quando você faz é bonito Tudo bem, tudo bem, tudo bem Comigo na lista dos salves, mano Que essa é uma parte muito interessante Muito esperada pela nossa galera aí, ó E você sabe que é tudo assim, ó Abriu, a gente leu E sabe que o bagulho já anima o baile Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar das rimas muito bom É o Games Clash Royale Quem joga Clash Royale sabe Eu também jogo E às vezes é bom pra diversão Pela brincadeira Por isso que agora eu vou dar um salve Para a Thaís Ferreira Foi a quarta a comentar Tá merecendo, não dizando Logo depois dela O salve no vídeo É pro Daniel Fernando Meu camarada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação até